Olá companheiros e companheiras É um prazer mais uma vez estar participando E dar meu depoimento, meus esclarecimentos A esse povo que me lezeu As pessoas estão me julgando As revistas estão me julgando Televisão está me julgando Eu quero saber se as pessoas têm opinião delas próprias Se elas estão por dentro do que vem acontecendo Porque criticar é fácil Agora nós vamos falar com uma pessoa curta, uma pessoa informada Eu sou repórter da Rede Mulher de três programas A senhora faz programa? Não Porque lá em Brasília eles gostam muito Estou sabendo Você não acha que algumas mídias Ao invés de mandar para as pessoas interpretarem Já mandam interpretado da forma deles? É, isso acontece Você não deveria acreditar em tudo que a imprensa fala A semana retrasada Falaram que o Vesgo e o Silvio do programa Pânico Foram presos E foi mentira Eles fazem isso para vender Poderia dar uma palavrinha com o presidente? Agora não, eles ficam devendo Está igual eu, está devendo Eu queria saber se vocês é pessoas Que se dê a influenciar pela mídia Quem é o presidente da CPMI dos Correios? Ah, não sei É, esse Marcos Valério aí Que passou um mensalão para todo mundo Não, é porque eu acho engraçada uma coisa Que ajuda Qual é o significado Da sigra CPMI CPMI é... Você fala CPI Está vendo? Mudou e você não está sabendo Sei lá qual o significado da CPMI CPMI Também não sei o nome Você sabe quem que é o meu vice-presidente? Também não É do caceta Como? Do caceta e planeta Eu sou o Bussundas, conheço? O Bussundas conheço Conhece o Bussundas? Conheço É A senhora votou em mim? Não Beleza Vou dar um autógrafo para a senhora Na camisa da senhora, pode? Vai ao ar na Globo terça-feira, tá bom? A senhora já ouviu falar Num programa que concorre com o nosso Pânico na TV? Já A senhora gosta mais ou menos? Mais ou menos Eu queria que a senhora mandasse uma mensagem Para todos lá Meus companheiros de trabalho Certo Eu gostaria que todos se saíssem bem E aqueles que tiver que sair mal Saem mal também Pronto Gostou? Hã? Quem é o presidente da CPMI do Mensalão? Eu não sei Sei lá, Marcos Valério? Vê se tem cabimento É o jefe, gente? Não Isso, é E você acha que eu tenho culpa no cartório, ligeirinho? Como é que Popo pode aceitar o Congresso, as leis Um cara sem nível Um cara que não tem estudo nem nenhum Então é por isso que é mais fácil o pessoal passar a perna nele Pelo menos eu não sou cago E julgar as pessoas julgam Mas não sabe quem é o vice-presidente Não sabe o que significa CPMI Qual o significado da palavra CPMI? CPMI Quem é o presidente da CPMI do Mensalão? Eu quero que você me diga, presidente Lula Ô Miguel, pra você ver Até repórter, jornalística Deu um p***, Miguel, e saiu andando CPMI? Ai eu vim falar o nome, mas eu já tô com idade, eu esqueço muito Você sabe o significado da palavra impeachment? É, pra sair fora, né? Tirar o presidente do poder, não é? Você acha que tá lá no dicionário, impeachment, tirar o presidente? Não, é Queria que você escrevesse uma frase pra mim simples A palavra impeachment Vai tomar na p***, filha da p*** Você acha que tá certo isso aqui? Não Não tem cabimento, gente Impe-ti H-I, não é? H-I? É, que eu também estudei só a terceira série, só Eu também Então Por favor Tá fugindo do presidente Hein? Hein? Eu não... O que que é? O senhor não tá... O senhor é... O senhor é... Quem é o senhor? Olha aqui, ó O senhor não é o Lula Ah, o senhor não é o Lula Eu sou o presidente O senhor não é Então O senhor é o Lula Eu tô falando com as pessoas na rua Agora eu tô vendo pela voz O senhor é o Lula O senhor não tem medo de andar por aqui, de ser sequestrado? Ó, esse aí tá vindo de Brasília agora Vai, 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 vai Antes que te pegam, vão Ah, não é o Lula, não Porque não tem... Faltando um dedo Isso aqui é pro povo brasileiro ter dó de mim Eu sempre tive esse dedo, mas eu ando com ele dobrado O senhor não é o Ratinho, né? É que eu saí disfarçado Pra saber dos populares E tô imitando o Lula Então você é o Ratinho? Rapaz, é coisa de louco Sou eu mesmo Hein? Tem um rapaz que trabalha no SBT É o Liminha É meu primo Trabalha com o Gugu Ele é primo segundo grau O pai dele Que era filho de uma irmã da minha mãe E... As pessoas falam Fala, fala Critica Critica Mas não sabe escrever um impeachment O senhor votou em mim? Votei Eu percebi Eu não votei em você Mas tem muita coisa que também tá por trás Eu não acho o Lula culpado por tudo Você acha que tem coisa por trás? Tem Claro Não, não em mim Muito obrigado, viu? Eu vou Eu sou inocente Eu não sabia de nada Eu não sabia de nada Gracinha Eu queria pedir um favor pra você Poderia escrever pra mim naquela louça ali A palavra Impeachment Deixa eu segurar aí Porque tá com uma lei na justiça Que não pode aparecer Bebê na televisão Porque tem atriz que tá processando Escreve a palavra impeachment Por favor Aí Sensacional Tudo bom? Tudo Eu não gosto de fazer rua por isso Eu queria que a senhora escrevesse pra mim A senhora não escreve? O que que é? Escreveu O que que é? Hein? Escreveu o que? O que? Então só letra pra mim, por favor Ó meu salame Ó meu salame I B I T I M E vai, tá certo? Ibitma Sim? É Parabéns Não sei escrever em pi Pra você ver que brasileiro também é culto Brasileiro sabe o que fala Brasileiro sabe das coisas Eu vou comprar Eu fiz compra semana passada Esqueci de comprar tomate E vou lá E o tomate hoje tá 68 Obrigado Beethoven Pela participação da senhora Você podia dar mais Uma agilizada aí Porque não mudou em nada Só piorou Entendeu? Pra nada Crescer não cresce 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 Quer ver? Tá louco, meu Olha, eu queria agradecer A todo brasileiro que votou em mim E pedir Mais um voto de confiança Porque eu vou provar pra vocês Que eu sou inocente E que as pessoas Que tá envolvida Serão punidas Com severas Coisas Mas vão ser punidas Repórter Carlos Caramujo Para o Pânico na TV